O mundo todo vem discutindo como tornar a internet um local mais seguro e em alguns países os governos já passaram para a fase da ação. Na Austrália, a lei de segurança online foi implementada em 2021, com o primeiro programa de cyberbullying do mundo para proteger crianças no ambiente virtual. E até os fornecedores de equipamentos para acessar a internet têm que jogar dentro das quatro linhas da regulamentação. A União Europeia aprovou a Lei de Serviços Digitais em novembro do ano passado. A partir de agosto desse ano, vai sujeitar as plataformas com milhões de usuários, como Google, Facebook e TikTok, a regras mais rígidas, com a obrigação de uma análise de risco anual para identificar postagens com desinformação, misoginia e manipulação de eleições. A multa para quem descumprir a lei é pesada, 6% do faturamento global. Nos Estados Unidos, desde 1996, está em vigor a Lei de Decência nas Comunicações. A sessão 230 foi adicionada em seguida. Estabelece que os provedores de serviços da internet não podem ser responsáveis pelo conteúdo de terceiros. Como a Constituição americana protege a liberdade de expressão, muitos tópicos que seriam considerados abusivos em outros locais acabam blindados, continuando no ar. O ex-presidente Donald Trump e o atual Joe Biden já se pronunciaram pelo fim da sessão 230. Projetos de lei também estão no Congresso americano, mas ainda não foram votados. O Reino Unido também está no processo de ter sua própria lei de segurança online. O projeto chegou ao parlamento em março do ano passado e continua em análise. Hoje, passou por mais uma sessão de discussões em Westminster. Um dos trechos do texto tem gerado reações nas plataformas, o que prevê muita liberdade ao órgão que vai fiscalizar as redes, que poderia pedir dados enviados de forma criptografada. O WhatsApp, serviço de mensagens instantâneas, disse que o projeto é uma ameaça à privacidade e à segurança de seus usuários. Enquanto correm as discussões, os políticos sofrem pressão para que o projeto de lei caminhe rapidamente. Em março, o primeiro-ministro, Rishi Sunak, foi lembrado por um parlamentar sobre a morte a facadas de um adolescente de 13 anos. Crime cometido por outros dois garotos de 14 anos. Nos celulares deles, haviam vídeos e anúncios de facas. O programa Panorama, da BBC, fez uma investigação. Criou contas falsas em várias redes sociais, buscando assuntos típicos de adolescentes. Futebol, videogame, música. Duas semanas depois, havia sugestões de vídeos violentos e meios para se comprar facas. Evidências que os jovens são alvo fácil para conteúdo nocivo.